Esse vídeo é pra você que não tem um cartão de crédito, ou porque não quer ter, ou porque não tem crédito. Tá no SPC, Serasa, algum problema, algum score baixo, né? As empresas podem estar negando um cartão de crédito pra você, tá? E olha só, não é um vídeo pra você que vai ter um cartão de crédito com crédito. É um vídeo pra você que quer ter um cartão de crédito pra assinar Netflix, Amazon Prime, pra fazer alguma compra na internet, de ferramentas e coisas que são importantes pra sua qualidade de vida, mas que dependem de um cartão de crédito, tá? E eu tô fazendo esse vídeo pra você exatamente porque há poucos dias um cliente veio me pedir ajuda. Falou, cara, eu queria assinar Amazon Prime, eu queria ver alguns filmes que tem lá, e eu não tenho cartão de crédito, como é que eu vou fazer isso? Tá, então eu vou dizer pra você aqui que com cartão pré-pago é a melhor maneira de você fazer esse tipo de negócio. Por exemplo, eu tenho um cartão aqui do Social Bank, tá? Que é um tipo de cartão pré-pago. E como é que funcionam os cartões pré-pagos? Da mesma forma que um celular pré-pago, você usa aquele limite que você coloca. Então, por exemplo, eu quero ter um cartão do Social Bank, ou um outro que eu indico que é o Mercado Pago, que na minha opinião é o melhor, por ser isento de tarifa, na hora de pedir, de mensalidade, a recarga também é mais fácil, tá? Você vai pedir o seu cartão e pode colocar lá R$100,00 em dinheiro. E aí quando você vai assinar o Amazon Prime, vai comprar uma passagem pra viajar, vai fazer qualquer coisa com esse cartão, o limite é do tamanho do crédito que você colocou. E aí você vai conseguir usar esse cartão como cartão de crédito, normal, tá? A única diferença é essa, não tem como você se endividar com esse cartão, porque o limite dele, o limite de uso, é o crédito que você já colocou antes de usar. E você então vai poder usar esse cartão como, Rafael? Nas lojas normais, né? Eu posso ir ao mercado ali e comprar com esse cartão no crédito, tá? Eu uso ele sempre no crédito, como se fosse um cartão de crédito mesmo. E é um cartão de crédito, mas é pré-pago. E quando eu for assinar o Amazon Prime, Netflix, etc., eu vou escrever lá também esse número do cartão, que é um cartão de crédito. Então é assim que funciona o cartão pré-pago. E ele é maravilhoso, é uma opção maravilhosa pra quem não tem como ter um cartão de crédito e precisa de ter acesso a esses serviços, que são baratos, que trazem qualidade de vida, que melhoram a nossa vida de alguma forma. Maravilha? E o cartão que eu mais indico hoje, eu não ganho nada pra isso, tá? Mas eu fiz uma pesquisa em vários bancos, várias financeiras, várias startups, em vários lugares. E o cartão que eu indico pra você, tá? Você pode fazer um teste também, talvez algum ou outro pode ser melhor na sua situação, é o cartão do mercado pago. Eu não tô com o meu aqui porque eu pedi ele agora, vai chegar, tá? Mas o cartão do mercado pago, na pesquisa que eu fiz, ele me mostrou ser o melhor porque ele não tem tarifa na hora de pedir, não paga pra pedir o cartão. Você não paga pra fazer recarga no cartão, você pode recarregar tanto em lotérica, que o crédito é mais rápido, quanto emitir um boleto e pagar. O crédito também demora um dia, né? Demora um pouco mais, mas também é muito fácil e simples, tá bom? E aí você vai receber ele também muito rápido, né? Eu fiz o pedido há dois dias, tá previsto pra chegar aqui já na próxima semana, daqui a quatro dias, ou seja, previsão de uma semana pra chegar um cartão aqui na minha casa. Muito rápido, muito fácil de pedir, tive que fazer quase nada, digitar poucas informações, e eu consegui ter acesso a isso. Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo o link do mercado pago, se você quiser acessar, lá de onde você faz o cadastro, pra fazer o pedido do seu cartão, você pode clicar e acessar. E se você ainda tiver alguma pergunta sobre o cartão pré-pago, se não conseguiu fazer um pedido, se precisar da minha ajuda, ou se quiser também colocar aí, talvez você já usa algum cartão que é muito bom pra você, você pode nos ajudar, né? Você pode me ajudar, de repente, a fazer até outro vídeo específico de algum cartão aí, pra ajudar mais pessoas, e a gente vai trocando, eu tenho certeza que a gente pode crescer muito juntos. E eu quero te pedir, por fim, pra você curtir esse vídeo, e embaixo aqui também, eu vou deixar links pra você baixar as minhas planilhas gratuitas, pra ter o seu dinheiro na palma da mão. Controle financeiro é qualidade de vida. Com muito afeto sempre, eu vou ficando por aqui, a gente se vê em breve no próximo vídeo. Valeu!